Fala galera, eu sou o Rafa Lucena, mais um vídeo pra vocês. Dessa vez eu vim falar de novo sobre gratidão. Sou muito grato pela vida de cada um de vocês que tá vendo esse vídeo. E você é grato pelo quê? Vamos agradecer então por tudo que temos e que ainda teremos e que já tivemos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, curte, compartilha, manda pra todo mundo. Tamo junto. O nome desse vídeo vai ser Como Tocar Gratidão Apenas. Ah, é só uma observação. Não tem cifra dessa música em lugar nenhum. Então, de primeira mão, cifra de gratidão apenas. Pra vocês. O mundo tá em crise, mas a gente tá firme. Nada é pra sempre, olha pra frente. Que todo pensamento seja positivo, seja leve, doce e faça sentido. E se faltar o mundo pra nós, os problemas não caleem a nossa voz. Vamos viver de amor, de amor, de amor. E se faltar o mundo pra nós, os problemas não caleem a nossa voz. Nós vamos viver de amor, de amor, de amor. O mundo tá em crise, mas a gente tá firme. Até pra sempre, olha pra frente. Que todo pensamento seja positivo, seja leve, doce e faça sentido. E se faltar o mundo tá em crise, se faltar o mundo tá em crise, se faltar o mundo pra nós, os problemas não caleem a nossa voz. Vamos viver de amor, de amor, de amor. E se faltar o mundo pra nós, os problemas não caleem a nossa voz. Vamos viver de amor, de amor, de amor. Se faltar o mundo pra nós, os problemas não caleem a nossa voz. Vamos viver de amor. E te espero no próximo vídeo.